Tem uma frase aí do T.S. Eliot que ele fala, eu vou tentar falar inglês, depois eu traduzo porque eu não vou conseguir falar em português direto. You can only find out how far you can go if you go too far. É uma coisa assim. Então você só sabe o quanto você consegue ir se você for além desse limite de onde você está. Do que você acredita que você pode, exatamente. Você dá um passo além daquilo que você acha que você pode, aí você começa a descobrir quem você era. E foi assim que eu comecei a acreditar mais em mim mesmo, entendeu? E eu tenho esse negócio na assinatura do meu e-mail pra eu nunca esquecer. Toda vez que dá aquele medinho, né? Putz, você tem que começar do zero. Aí eu falo, pô, peraí, vai que eu consiga e eu descubra que esse não é ainda o meu limite. Meu limite ainda tá um pouco mais longe ainda, né? Sim, sim, sem dúvida. E é realmente isso a ideia do curso também, como você tava falando. É você ir além dos seus limites e até se conhecer o suficiente pra saber onde é o meu limite e como superar ele, né? E como alcançar mais coisas além dele, né? Isso eu acho muito importante. E aí, ó, vem outra coisa que eu não sabia. Eu achava que eu me conhecia no Brasil. Mas eu acho que pra pessoa se conhecer, ela tem que sair de perto de todo mundo que ela conhece e ir pra um lugar que ninguém conhece ela, pra ela poder... Porque muitas das vezes você é aquilo que as pessoas ao redor impõem sobre você. Sim. E aí, quando você tá lá sozinho, não tem ninguém te olhando, aí você vai ver realmente se você é crente de verdade, se você é religioso de verdade, se você é ateu de verdade, se você é o Romarinho, é o Joãozinho de verdade. Às vezes você descobre que você é um leão, mas todo mundo fica te chamando de Joãozinho. Mas você descobre que você é um Joãozão. Gente, você descobre até se você ama mesmo a sua família ou não, gente. Isso é muito louco. E se eles te amam. E se eles te amam, exatamente. Mas é exatamente, quer saber se alguém te ama, vai pro exterior. É exatamente isso. E eu acho que assim, o curso ele tá falando um pouco mais assim, já que você pegou esse gancho, ele ensina muito sobre a pessoa, sobre quem ela é e ajuda ela quando ela tá lá a estabelecer melhor isso, sabe? Já desde o início. Então ela tem um autoconhecimento muito forte pra utilizar tudo isso, mas quando ela chegar lá no exterior e ela for descobrindo mais coisas, ela sabe até lidar com isso. Porque às vezes é um banho, né? Que a gente vai tomando assim, de choques de realidade, de noções de quem a gente é, que é difícil às vezes da gente conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Ainda mais com o processo de adaptação e tudo mais ao mesmo tempo, né?